Olá, meninas! Bom, hoje o tema é estresse, ansiedade, insônia e, infelizmente, essa correria que nós vivemos, esse mercado extremamente competitivo, que muitas vezes não é nada agradável, mas é uma realidade, né? Perdemos o sono, ficamos com o batimento cardíaco acelerado, tudo isso faz muito mal para a nossa saúde, né? A gente vai oxidar mais, envelhecer mais rápido, isso é fato. E, pensando nisso, eu decidi pedir para a minha colega farmacêutica Andressa explicar para vocês sobre o Natucel, que é um princípio ativo, natural, que vem da França, não é isso? Isso mesmo. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Andressa, sou farmacêutica da Galena. O Natucel Lavanda, ele é um super composto, um ativo muito bom para a redução da ansiedade. Então, ele tem estudos comparados com o Lorozepam, Benzogiazepínicos, ele tem ação superior a esses medicamentos. Olha só! Porque é um composto natural, então é bem bacana, porque ele reduz a ansiedade. É muito bom até agora, né? Nessa época da pandemia, que todo mundo está estressado, com depressão. O Natucel Lavanda, ele vem da lavanda, né? Como o nome diz. Então, é bem bacana, né, doutora? Eu acho muito bom nessa época agora, que a ansiedade está muito em alta. Sim, eu acho que é um tema que a gente não quer falar, mas a gente tem que falar. Eu sempre falo muito de beleza, mas não existe beleza se você está estressada, envelhecendo e oxidando. Então, você estar calma, você dormir bem, tem tudo a ver com uma pele bonita, não é verdade? Com certeza. E ele modula receptores de serotonina, então isso faz com que tenha aquela calmaria, redução da ansiedade. Ele é manipulado em cápsula, então dependendo da sua preferência, você pode tomar em cápsula. Mas também, à noite, quando você vai dormir, você pode colocar num chá, então fica, olha, uma delícia. É uma alternativa, porque assim, a gente indica que tome à noite. Então, você pode ou engolir uma cápsula, ou abrir a cápsula e colocar no seu chazinho, que fica uma coisa diferente e agradável. Pra quem não quer engolir cápsula, é uma outra opção, né? E eu acho, gente, muito legal a gente poder usar o benefício de uma florzinha, que é a lavanda, que vem da França, né? Pra gente dormir melhor e ter mais saúde e mais beleza. Muito bom. É isso? É isso mesmo. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada, obrigada. Muito obrigada, doutora. E até a próxima. Até a próxima.